Olá gente querido que está sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal, eu mostrei para vocês dessa garrafa de suco que nós temos aqui em casa olha eu mostrei para vocês como fazendo assim na emersão que nós fizemos com esmalte passamos primeiro o prime depois pintamos e colocamos dentro do balde com água jogando esmalte tem aqui no meu canal fiz três garrafas dessas e tem essa daqui também que já fiz tem no meu canal eu passei prime depois passei joguei esmalte fui jogando esmalte por cima dela são lindas tá vendo vocês podem aproveitar aí os esmaltes que vocês tiverem aí então agora vou ensinar vocês passar o verniz ou já tem outro vídeo passado aí essa garrafa aqui que eu fiz com retalhinhos com vários retalhos fiz nela que eu completei aqui na boca aqui ó na borda dela aqui olha eu completei com lã mas aí você vai fazer o que você quiser aí que você tiver essa garrafinha pequena também eu fiz tá vendo ó já coloquei o forro nela assim embaixo aqui olha porque nós não sabemos onde nós vamos colocar como falo sempre com vocês então temos que prestar atenção então agora nós vamos envernizá-las você coloca o verniz que você tiver aí eu vou colocar colocar verniz mesmo que sobrou aqui que passamos em nossas janelas aqui nas nossas portas aqui ok vamos lá gente aqui ó nós vamos agora pintar olha para ir um rolinho pode ser com uma trincha um pincel que você tiver aí olha para impermeabilizar depois que nós colocamos os retalhinhos olha fácil de fazer você pode pintar ela todinha senhora com rolinho ou com que você tiver aí pode ser pincel pode ser uma trincha você viu que você tem aí e você vai se quer um verniz marítimo que serve para madeira no caso né esse que é brilhante aí vocês podem ver eu que vocês quiserem aí fazer tem desse zinho da 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 que nós comprou um partezanato também vocês podem usar que esse que é bem forte mas fica bem e impermeabilizado você pode passar pode passar depois intercípio é pano molhado pano úmido né pode até lavar essa garrafa aqui depois que ela tiver seca que você usar bastante que achar que tem com a poeira você pode passar um paninho e nela né claro né aí fica linda vamos passar nela toda essa aqui já está toda passadinha tá vendo rapidinho com rolinho você passa rapidinho e coloca no sol para secar tá vendo nessas aqui também nós vamos passar até o rolinho sujo gente rende muito verniz olha e é rapidinho não suja mão da gente você vem aqui tô com a lata aqui do meu lado aqui você vem aqui olha passa aqui vai passando vai espichando a tinta a cola o verniz desculpa aí vai espichando bastante verniz olha tá vendo como é fácil que às vezes você tem algum verniz aí que você sobrou da da sua casa aí pintou a janela alguma coisa aí você endurece envelhece você deixa aí não faz nada aí pode aproveitar fazendo essas garrafinhas faz um conjuntinho de garrafinha isso aqui é só uma experiências em que estou mostrando para vocês agora vamos essa aqui olha olha essa aqui que eu coloquei com esmalte né olha ela fica linda depois de colocado verniz olha fica muito bonita e você que acompanha o meu canal que gosta do meu canal dos meus trabalhos todos os trabalhos são simples fáceis de fazer vocês não esqueçam por gentileza gente de deixar o seu like se inscrever no meu canal você que ainda não é inscrita vá até lá no meu choque para dar uma olhadinha essas garrafas aqui gente quando você tiver feito assim serve você dar de presente alguém eu fiz várias várias e presenteei tem pessoas que gostam ou você faz doação em asilo essas coisas assim que eles vendem lá em orfanato eu faço muito doação aí vocês façam aí vocês quiserem aí sempre faço doação essas garrafas aqui o que que nós íamos fazer íamos jogar o lixo né então não tem sentido né gente vamos aproveitar se você quiser passar não quiser passar o verniz depois de sequinha você pode impermeabilizar com a própria cola de novo passa cola em cima dela seja do a que eu fiz com retalhinho ou essa aqui pintada no verniz que eu fiz com o que eu fiz com esmalte tá vendo como ela fica linda olha brilhante vou coloquei o forrinho nela fica linda 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 vamos colocar para secar gente então olha só já pintei todas as nossas garrafas vocês viram aí no dia que eu fiz essas garrafas aqui fiz a imersão joguei coloquei dentro do esmalte dentro do balde com água tem aí no meu canal esmalte usado que você não vai usar mais você faz que elas ficam lindas e olha brilhante olha como ela fica bonita depois que nós colocamos o verniz tá vendo essa aqui já está seca olha olha como ela fica linda tá vendo olha o brilho tá vendo muito bonita as garrafas ficam todas lindas nós colocamos agora no vento ou no sol todas elas olha as três que eu fiz primeiras deixei mostrar para vocês que eu ia colocar o forrinho né coloquei aqui o feltro que eu gosto de colocar feltro em todas elas eu coloquei o feltro vou mostrar para vocês certinho olha todas elas todas com o feltro olha todas coloquei feltro ficou um conjunto linda também fica um conjunto bonito você coloca em um lugar assim em cima de a mesa em cima de um móvel qualquer vai ficar lindo essas em aqui também vocês aproveitem aí faz com o retalhinho vamos inventar moda gente com que nós temos em casa que eu sempre falo com vocês essa aqui que eu fiz com retalho também que mostrei com vocês olha todas elas com forrinho com feltro né essa aqui é mais antiga que eu uso lá na minha sala lá em uma bancada lá olha coloquei joguei esmalte por cima dela olha jogando esmalte as cores que eu tinha jogando tem no meu canal também ok então essa foi a minha dica de hoje espero que vocês tenham gostado vamos aproveitar que nós temos em casa essas garrafas de suco que nós temos aí olha vamos aproveitar vamos jogar fora não vamos jogar na natureza não vamos aproveitar aí o que você quiser fazer você vai fazer com elas ok um beijo a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se acendeu nos permitir com coisas simples e fáceis assim como eu sempre mostro para vocês aí ok um beijo a todos